Como é que é pessoal? Mais um vídeo aqui para o Viplog e mais uma pergunta para vocês. O título deste vídeo é Nerd Rage e a questão fica é... Qual é que foi o vosso maior Nerd Rage? Quando eu digo Nerd Rage é quando é que vocês estavam a jogar um jogo e aconteceu qualquer coisa no jogo e deu-vos uma raiva tremenda que vocês completamente se passaram fuderam qualquer coisa, partiram qualquer coisa, por aí fora. Vou-vos dizer que o meu foi no Mortal Kombat 9, este da PS3 e eu estava a fazer o Ladder Matches, ou seja, não é Ladder Matches, é Ladder. Temos 300 desafios e cheguei para aí ao 200 e tal, que é com 4 Shao Kans, que é muito complicado. Portanto, a única maneira de que eu consegui fazer aquilo era tipo à distância e a mandar... Eu jogo no Psybot e era tipo a mandar projéteis. Eu lembro-me que estava no último Shao Kans e aquilo já tinha sido horas, horas, horas a tentar aquele desafio. Faltava um bocado de vida e tipo, mandei o último projétil, ele mandou o martelo. O projétil dele era mais rápido e eu acabei por levar que ia ao primeiro. Foi... Tanta raiva que ali houve... Que... Eu já atirei comandos por aí fora. Já tinha atirado comandos em outros desafios, mas este aqui foi, sem dúvida, o mais surreal. Toda a gente quando pega num comando a PS3 meu, até fica parvo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Isto são dentadas. Literalmente. Portanto, o que me aconteceu foi irritar-me e... E descarrei assim a raiva. Não só num... Em dois. Isto também tem ali umas quantas, estão a ver? Umas dentadinhas de raiva. Este até chegou ao ponto de... Eu já não queria me morder mais ali. Fui me morder aqui. Portanto... Impecível. Estes dois comandos da PS3, que são os meus, os triggers já não funcionam. Portanto, isto aqui é muros. Estão a ver? Isto aqui não sei o que estou a puxar a mola. Puxar a mola... Estão a ver? Puxar a mola... É tipo este. Este ainda está bom. Ok? Isto é puxar a mola. Isto aqui... É já a mola que está a partida. Portanto, se não me engano, este também está assim. Isto aqui está bom. Este também tem aqui esta folga. Porquê? Porque também depois tem jogos de FIFA que me passo e faço mesmo assim. E... Pá, um gajo não se esquece. Um gajo se esquece. Mas depois é... Quando vê aquilo acontecer, fica tipo à rasca. Fica a pensar o que é que eu fiz, por aí fora. E uma questão é... Qual é que foi o vosso maior nerd rage? E quando digo maior nerd rage foi aquele que... Ou fizeram mais barulho, ou fizeram mais estragos. Ou... Sei lá... Aquilo que vocês explodiram por completo dentro de um jogo. Por ser difícil, por ser injusto, por uma estupidez. Seja o que for. Pá, a minha é esta aqui de Mortal Kombat, sem dúvida. Estes comandos sofreram muito mais do que isso. Aliás, na altura em que eu cançava troféus, era tipo, por exemplo, em Battlefields, que tinha que ir por uma bomba. Estava a pôr a bomba, morria. Tirava o comando de raiva. Aliás, chegou uma altura em que os meus pais diziam para eu ter calma, porque eu pegava no comando, atirava ao ar e deixava-o cair de propósito, só para ver o comando a sofrer. Sei lá, eu acho que de alguma maneira, se o comando sofrer, se eu de alguma maneira ia conseguir acabar aquele desafio. Mas pronto, a minha sem dúvida é de Mortal Kombat, que eu acho que nunca vi ninguém que mordeu o comando. Portanto, literalmente eu agora podia fazer um segmento que era o homem que mordeu o comando. E pronto, deixo-vos a pergunta. Qual é que foi o vosso maior Nerd Rage? Até a próxima, malta.